Eu não aguento mais virar as fotos que chega na produção do Ratinho todos os dias! Cada foto horrível, por isso eu decidi lançar a campanha Pobre está proibido de tirar foto! Faça parte dessa campanha você também! Veja porquê! Meu Deus! Redo! Redo! Ele pensa que bonito! Rapaz! Eu não vou ler pra vocês! Coisa horrível! Meu Deus! Meu Deus! Ratinho, socorro! Rapaz! Oh, coisa fofa! Beleza do papai! Galã do cemitério! Carinhão do inferno! Socorro! Faça parte desta campanha você também! E proíba essas pessoas de tirarem fotos! É com você, Ratinho! Rapaz!